Filemon diz assim Graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele, antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais o que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças à sua oração, eu espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia também saudações. Assim como também o irmão Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, os meus companheiros. A graça do Senhor Jesus Cristo, seja com o Espírito de todos vocês. Amém. Ele está sentado, meu irmão. Nós cristãos, precisamos aprender algo que faz parte do ser humano. Buscar um sentido para a vida, porque estamos aqui. E muitos também, na preocupação do futuro, buscam aí os seus meios de como age o destino. E daí você vê nós, no Brasil, uma população muito mística. A grande audiência nos canais de horóscopo, as leituras em revista, em jornal e assim por diante. As pessoas buscando o que vai ser do futuro. E tantos outros meios, médiums, cartomantes e aí por diante. As pessoas querem entender o sentido da vida, querem saber para onde vão, o que vai ter lá na frente e assim por diante. E nós cristãos, também. Nós temos a mesma curiosidade. Só que para nós, irmãos, é diferente. A pessoa que passa pela cruz, tem uma experiência com Deus, já descobriu o sentido da vida. Amém, irmãos? Nós entendemos que estamos aqui, para nos relacionarmos com Deus, fazer a vontade de Deus. Sabemos de onde viemos. Deus nos criou. Sabemos para onde vamos. Vamos para o céu. Uma morada eterna com o Senhor. Nós sabemos de tudo isso. Agora, nós precisamos a cada dia aprender e entender melhor. O agir de Deus. E aí, a coisa pega. Porque muitas e muitas vezes na nossa vida, e na minha vida, tenho certeza da sua vida, você não entendeu o agir do Senhor. Esta carta que Paulo escreveu, ela nos mostra algumas coisas importantes para a gente entender o agir do Senhor. A gente precisa entender o contexto dessa carta, antes de tirar essas verdades. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. É uma das cartas das prisões. Paulo estava preso em Roma. E ele manda duas pessoas, que ele, provavelmente, um deles chamado Onésimo, que era um escravo, ele conheceu na cadeia. Porque ele diz, foi na cadeia que ele me tornou um filho adotivo. E ele manda dois, duas pessoas, para entregar cartas lá na igreja de Colosso. Um dele é Onésimo, o outro é irmão Tíquico. A gente vai saber isso depois na carta aos Colossenses. Então, Onésimo, ele leva uma carta mais particular. A carta de Colosso, né? Os Colossenses, foi enviada então para a igreja, para a comunidade toda. E a carta ao Filemón, direcionada à pessoa que chamava Filemón. Quem que era o Filemón? Filemón era um homem, provavelmente, bastante rico, a ponto de ter escravos. Não era algo comum para os cristãos. Era muito comum no Império Romano. Isso aí vem desde lá de trás, Império Egípcio, desde o tempo dos judeus e assim por diante. Sempre teve escravos. E isso continuou na história. Só que, para o cristão ter escravo, era muito raro. Por quê? Porque a mensagem cristã, depois ali que foi difundida pelos discípulos, ela ficou mais nas camadas pobres, nas camadas baixas. Tinha alguns ricos, principalmente mulheres ricas, que seguiam a Jesus. E depois teve alguns casos de pessoas que eram ricas e aceitaram o Evangelho. Por que os ricos não aceitavam o Evangelho? Desde o começo, não entrava na cabeça da elite, da sociedade, uma mensagem, uma filosofia, que queria igualar todas as pessoas. Que dizia que o rico, perante o Deus verdadeiro, tinha o mesmo valor que o pobre. Isso era inconcebível para a elite. Então, a maioria dos ricos não aceitou o Evangelho mesmo. E a gente começa a entender lá atrás, por que Jesus falou. Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Daí os ricos perguntam, mas então quem pode salvar? Jesus diz, para Deus nada é impossível. Ou seja, vai ter rico que vai para o céu, com certeza. Mas, no geral, é difícil, porque o rico, o coração dele está na riqueza. E, para a gente entender esse contexto, a gente precisa entender que o Filemon era o rico que aceitou Jesus. Mas o que aconteceu? Esse Onésimo, ele era um escravo, então, do Filemon, e ele sai fugido. E, provavelmente, ele ainda rouba algumas coisas. Não se sabe se foi dinheiro ou outras coisas, mas deixou ainda um prejuízo para o seu Senhor. O tempo vai passando e o Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo. Provavelmente, numa cadeia, e aí ele tem um encontro com a cruz de Cristo, ouve o Evangelho, aceita a sua mensagem, amém. E, também, lá do outro lado, o irmão Filemon se converte, aceita Jesus, que era o Senhor do Onésimo, beleza. Só que, agora, os dois precisam se encontrar de novo. Não era certo o que o Onésimo tinha feito, e não sabemos o contexto, mas, creio que o próprio Paulo incentivou, não, vai lá, acerta a tua situação. Você fugiu, roubou o camarada, tem que se acertar. Mas, Paulo, muito sábio, manda uma carta exclusiva, então, para o Filemon. E, lá, chega, então, a carta nas mãos do Filemon. E, esse é o contexto, e essa carta, escrita, praticamente, dois mil anos atrás, é a carta que nós acabamos de ler aqui. O Onésimo, então, leva essa carta, irmãos. E, a história do Onésimo, do Filemon, de Paulo ter encontrado com ele, eu consigo enxergar aqui, algumas coisas importantes do agir de Deus. A primeira coisa que nós vemos claramente aqui, irmãos, e que, isso é falado, é repetido, e, muitas vezes, nós esquecemos, é que Deus está no controle. Irmãos, Deus está no controle. No controle de quê? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Esse Onésimo é um escravo agraciado. Você imagine quanto tempo esse camarada ficou pensando, o que vai ser a minha vida? Um escravo fugido, irmãos. Ele tinha duas sentenças. Ou ele, quando voltasse para o seu senhor, humilhado, arrasado, ele levava um ferro, aquele de marcar boi, na testa, para que todos soubessem o que ele tinha feito, levava uma baita surra, para nunca mais fazer aquilo, e também para dar um exemplo para os outros escravos, ou ele era morto. Principalmente através da crucificação, ou outro tipo de morte, de tanto apanhar, e assim por diante. Esse Onésimo, ele só tinha dois destinos, até cair na mão de um Deus que tem o controle de todas as coisas. E Deus diz, não vai ser esse o seu fim Onésimo. E daí Onésimo, então, ele se encontra com o apóstolo Paulo. E aí, tem uma mudança na vida do Onésimo. Mas o problema não era o Onésimo. Deus tinha que trabalhar, era com o outro lado. Onésimo passou pela cruz, mas era ele que estava em dívida. Ele que causou o problema. Então, nós vemos Deus também trabalhando com Filemón. Filemón se converte, Filemón tem uma experiência com Cristo. E Filemón se torna um dos líderes da congregação de Colosso. Deus estava agindo, ou seja, o controle de todas as coisas estava na mão de Deus. E Onésimo não se encontra com um cristão qualquer. Ele se encontra com o apóstolo Paulo. Homem altamente inteligente, que sabiamente escreve uma carta fantástica, que era para amansar qualquer boi mesmo. Irmãos, o próprio apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 11, ele já afirma isso. Ele diz, o Senhor faz todas as coisas segundo os propósitos da sua vontade. E isso que nós olhamos, Deus fazendo na vida do Onésimo, na vida do Filemón, e até na vida do apóstolo Paulo, Deus mostrando que tem as coisas no controle da sua mão, que ele está no controle de todas as coisas, é algo que a Bíblia nos revela de ponta a ponta. E às vezes nós não entendemos isso para a nossa vida. Lá no Jardim do Éden, Deus criou o homem, criou a mulher, tudo tão lindo, tão maravilhoso. O homem vai lá e peca. Mas Deus está no controle de todas as coisas. O homem pecou, mas Deus já tinha um plano muito superior. Lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, ele já diz, A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente, enganou a humanidade, nós vemos a humanidade depois do Jardim do Éden, amando o pecado, amando o erro, se tornando algo catastrófico. Deus consegue enxergar um homem para fazer os seus propósitos acontecerem. E lá estava Noé, homem justo, homem fiel. Noé, constrói uma arca. Os meus planos não vão ser frustrados pela humanidade estar mergulhado no pecado. Noé é muito obediente. Constrói aquela arca. Salva a humanidade. Nós vemos o seguinte de tudo isso. A humanidade adorando muitos deuses, virando as costas para o Deus verdadeiro, e se tornando politeísta. Adorando barra, adorando gesto, adorando qualquer outra coisa. Deus olha para alguém que tinha fé. Abraão, sai aí do meio desse povo, da tua parentela, sai do meio de tudo isso aí. Vai para uma terra que eu vou te mostrar, e eu vou mostrar para você quem eu sou. De ti eu farei uma grande nação. Abraão obedece e vai. E aí surge o povo de Israel. O povo de Israel passaria por muitos momentos difíceis. Uma delas era uma grande fome que estava por vir. Mas Deus está com o controle de todas as coisas na sua mão. E lá ele dá uns sonhos para um garoto chamado José. José é levado como escravo para o Egito. E aquele fato de José ter ido para o Egito, salva o povo de Israel de não morrer de fome. Lá estava Deus cumprindo os seus propósitos. Nós vemos, lá no Egito, José salvou os seus irmãos. O povo de Israel prosperou, mas os egípcios não gostaram. E tentaram frustrar os planos de Deus. Vamos escravizar esse povo. Vamos subjugar esse povo. Daí a gente conhece a história. Os israelitas sofrem muito no Egito. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés, que é educado pelos próprios líderes egípcios. É educado na maior cultura da época, que era a cultura egípcia. E Moisés se torna o grande libertador de Israel. Para cumprir os planos de Deus. Nós vemos Moisés passar. E o povo pergunta, e agora Senhor, os teus planos? Quem vai nos liderar? Jesus levanta um homem chamado Josué. Homem com o coração reto, justo, inteligente. Para guiar o povo dele. Nós vemos o povo, depois de dominar a terra prometida. Assenta então as suas tendas. Mas começa a se contaminar. Os inimigos vêm, destrói. Deus começa a levantar os juízes. Para cumprir os seus propósitos. Até que a pouco o povo olha. As outras nações não tem juízes. Eles tem reis. Nós não queremos mais a teocracia. Não queremos mais que Deus nos governe. Nós queremos que um rei nos governe. Mas Deus já tinha nos seus planos. Um homem segundo o seu coração. E surge o grande rei Davi. Mas os descendentes de Davi, Senhor, não vão obedecer os seus mandamentos. Os descendentes de Davi, Senhor, eles vão virar as costas para ti. Não tem problema. Se os reis de Israel não querem obedecer a minha palavra, eu vou levantar outro rei para ensinar uma lição para eles. E daí, algo muito estranho acontece. Deus diz, eu vou usar o meu servo Nabucodonosor. Nem me conhece. E Nabucodonosor vai lá, arrasa Israel. E leva os israelitas para o cativeiro Babilônia. 70 anos de escravidão. 70 anos de cativeiro. Para aprender a não se misturar com outros deuses. Não adorar. Deus de barro, Deus de madeira. E a preocupação era, mas Senhor, e agora no cativeiro, quem irá ensinar a tua palavra? E daí lá mesmo, no cativeiro Babilônia, que Deus levanta profetas. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Homem cheio do Espírito do Senhor. Para continuar ensinando o povo que Deus tem o controle da história. 70 anos acabam. E agora, Senhor? O que vai ser do teu povo? O que vai ser dos teus propósitos, dos teus projetos? Fica tranquilo. Tem três grandes líderes surgindo aí. E nós vemos aí a história de Esras, Nemias e Zorobabel. Tirando o povo do cativeiro. Indo lá para a terra prometida. Reconstruindo os muros. Levando o povo para adorar ao Senhor. Mas a pergunta continuava, Senhor, e a restauração da humanidade. Que prometeste lá no início. Deus olha e diz, eu vou mandar o meu filho. Jesus vem, morre na cruz. Ressuscita. Rasga o véu. Dá livre acesso para a humanidade diante de Deus. A salvação estava ali, sendo oferecida a todos. Mas Jesus não pode ficar o tempo todo na terra. Quem vai dar continuidade disso? É escolhido os discípulos. Homens cheios do Espírito de Deus. Para fazer a diferença. Sai pregando o Evangelho por todos os lugares. Israel começa a ouvir uma mensagem de boas novas. Que antes não tinha sido ouvida. Mas só Israel, Senhor. E os povos do mundo todo. Tem um fariseu ali que está perseguindo os crentes. Eu vou ter um encontro com ele. E Deus se manifesta para Saulo. Se converte. Tem uma experiência com Deus. Se torna o apóstolo dos gentios. Levando o Evangelho para todos os cantos. A mensagem de boas novas. A salvação. Chega a todos os lugares. E nós hoje somos alvo disso. Passa o apóstolo Paulo. E a pergunta continuou. E agora? O que será da mensagem do Evangelho? Que Deus levanta os pais da igreja. Homem como Irineu. Tertuliano. Homens cheios do Espírito do Senhor. Policarpo. Homens que mesmo sendo perseguidos. Levados para as arenas para ser comidos por leões. Crucificados. Queimados, vivos. Eram homens que deixavam o exemplo para as congregações cristãs. Não vamos abrir mão de Jesus. Não vamos abrir mão disso. Mas Senhor. Vem Constantino. Vai juntar aí o império todo com a igreja cristã. A igreja vai se corromper. A igreja vai realmente estar aí mergulhada em tantas coisas erradas. E passa algum tempo na Idade Média. Com a igreja mergulhada em coisas erradas. Mergulhada na politicagem. Mergulhada no erro. Mas o Senhor diz. Calma. Eu estou escolhendo três grandes homens. Vai lá Lutero. Vai lá Calvino. Vai lá Zwinglio. E esses homens. Por volta do ano 1500. Eles fazem a reforma protestante. E o evangelho não para. Deus continua mostrando que ele tem o controle de todas as coisas na mão dele. Mas as igrejas reformadas esfriam. As igrejas reformadas deixam uma teologia fria. Ficam presos na ortodoxia. Não existe mais manifestação de Espírito Santo. O que vai acontecer? Surgem os avivalistas. Vai lá John Wesley. Vai lá George Whitefield. Vai lá John Z. Eduardo. Vai lá Spurgeon. Mude. E surgem muitos homens fazendo o grande avivamento. A mensagem do evangelho começa a se espalhar com os irmãos moráveis. O avivamento estava ali acontecendo. Infelizmente esses homens passaram. E agora Senhor. O que vai acontecer? Como é que os teus projetos, os teus planos vão dar continuidade? E daí surge o movimento pentecostal. William Seymour, negro, cego de um olho, tem uma visão do Senhor. Recebe o batismo com o Espírito Santo. Entende que as manifestações de atos dos apóstolos também são para os dias de hoje. E daí depois vem Daniel Berg, Gunnar Wigre. Uma multidão de crentes pentecostais. Cheio de Espírito Santo que estão aqui hoje. Nós somos eles. Os planos do Senhor não se frustram. Os planos do Senhor acontecem. Deus mostra através da história. Que Ele tem o controle de todas as coisas. E a minha pergunta para você irmão. É que se Deus está no controle de todas as coisas. E a história prova que realmente Ele está no controle de todas as coisas. E continuará provando. Continuará provando. Porque se você não estiver aqui. Daqui 100 anos. Você pode ter certeza que a igreja vai continuar. Você pode olhar para as maiores potências do mundo. Pega aí Apple. Pega Petrobras. Todas elas vão passar. Mas se Jesus não estiver voltado. Você pode ter certeza que daqui a 500 anos. Vai ter uma igreja cristã. Cumprindo os planos de Deus. Cumprindo os projetos de Deus. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Quem olhava. Aqueles 12 cabeças duras. Seguindo um Nazareno. Há 2 mil anos atrás. Olhava a potência do Império Romano. Jamais imaginava que um ia dar alguma coisa. E que o outro iria cair. Mas Deus está com todas as coisas aqui. Na sua mão. Ele tem o controle. Irmãos. Se você olhar a Bíblia de capa a capa. Você vai ver as grandezas de Deus. Eu criei a terra. Eu criei a humanidade. Eu tenho a terra aqui na minha mão. Eu pergunto. Deus não tem o controle da sua vida nas mãos dele? Irmãos. Deus tem o controle da nossa vida aqui. Na palma da mão dele. E por que nós nos angustiamos tanto? Por que nos afligimos tanto? Por que mergulhamos num poço de preocupações? Como se o nosso Deus. Que a gente diz ter tanta fé. Ele pode fazer todas as coisas. Ele tem todas as coisas em suas mãos. A verdade irmãos. É que precisamos levar mais a sério. A nossa confiança em Deus. A verdade irmãos. É que precisamos conhecer melhor o nosso Deus. Ele é um Deus. Que tem o controle de todas as coisas. Portanto meu irmão. Se está com problema. Está com dificuldade. Está com dívida. A família está se destruindo. Não tenta resolver pelos seus caminhos. Sabe a que Deus tem controle de todas as coisas. Oh aleluia. A segunda coisa que esse livro aqui nos revela. Que Deus tem o controle de todas as coisas. Também nos mostra que Deus é um Deus. Que transforma vidas. Para fazer a sua obra e os seus propósitos se cumprirem. Deus transforma vidas. Nós vemos Deus aqui transformando. O escravo inútil. Ladrão. Em alguém muito útil para o reino de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz. Olha. Eu vou te mandar ele assim como se estivesse mandando o meu coração. Porque Onésimo. Ele tem sido muito precioso para mim. Ele é muito útil. E não é mais um escravo. Ele é meu irmão. Porque ele tinha passado pela cruz. Ele tinha sido transformado. O evangelho tinha mudado aquela vida. O próprio apóstolo Paulo. Um assassino de crentes. Um perseguidor de cristãos. Prejudicou muito a obra do Senhor no início. Mas já estava sendo usado pelo Senhor. É transformado no maior de todos os apóstolos. Principalmente quando nós olhamos para o mundo dos gentios. O apóstolo Paulo é transformado. E nesse momento aqui. Transformado para também ajudar. Aquele homem chamado Filemón e Onésimo. Deus transformou um rico chamado Filemón. Em um grande líder da igreja de Colosso. Deus irmãos. Mostra que ele é um Deus que transforma vidas. Para fazer a obra dele acontecer. E se hoje você e eu estamos aqui irmãos. É porque Deus foi muito bom conosco. Deus foi muito misericordioso conosco. O Deus criador de todas as coisas. O arquiteto desse universo todo. Olha para você e diz. Eu te amo tanto. Que eu vou mandar o meu filho para morrer no seu lugar. Que eu quero me relacionar a você. Eu quero que seus olhos se abram. E você venha de novo para casa. Venha aqui se relacionar com o Pai. Esse é o nosso Deus. E isso nos mostra irmãos. Ao que nós precisamos entender. Deus dá jeito em qualquer pessoa. Deus dá jeito em qualquer pessoa. Ah, você não conhece o meu filho, pastor. Meu filho está mergulhado nas drogas. Não quer trabalhar. Ele está perdido. Deus pode transformá-lo. Irmãos. Quando nós olhamos a história do Gadareno. Jesus chega lá na região de Gadara. Tinha lá dois endemoniados. Um deles mesmo. Que é ressaltado. Quebrava as correntes. Quando era amarrado. Fazia uma ruaça total. Ninguém chegava perto. Jesus chega. Expulsa os demônios. Usa depois aquele homem. E diz para ele. Olha. Eu estou transformando a sua vida. Não é para que você venha no barco comigo. Porque depois o Gadareno pede. Eu posso ir contigo? Jesus diz. Não. Você vai lá para a tua casa. Você vai lá para os seus. Você vai lá para onde você trabalha. Para onde você vive. Para onde você não deixou um bom exemplo. Você vai lá. E conta as boas novas de alegria. Você vai lá. E seja meu representante lá. E aquele homem vai. E a gente vê. Que as cidades lá da região de Decápolis. As dez cidades. Tem uma transformação. Provavelmente também. Por influência daquele homem. Deus transforma vidas. Para usar. E daí irmãos. Eu me pergunto. Como cristão. Deus está. Conseguindo me usar. Eu estou dando liberdade. Para o Senhor. Usar a minha vida. Eu estou dando liberdade. Para o Senhor. Assim como usou Paulo. Para abençoar Onésimo. Para abençoar Filemon. Será que. Eu estou deixando a minha vida. Na disposição de Deus. Para fazer a diferença. Será que. Está no trabalho. Aquelas pessoas. Que estão perdidos. Estão. Em uma situação tão difícil. Tão complicada. Tão desesperada. Elas conseguem olhar para mim. E ver uma solução. Através de Jesus. Repetido na minha vida. Irmãos. Esse. Livro todo. Ele mostra. Que Deus está no controle. E Deus usa. Os seus servos. Para realmente. Fazer. Os propósitos. E os designios deles. Se cumprirem. Você tem deixado o Senhor. Cumprir os designios dele. Na sua vida. Aponta as pessoas. Que te cerquem. Ver esperança. Ver uma saída. Ver a solução. Para isso. Nós precisamos. Encarnar o Evangelho. Nós precisamos. Ter um encontro com Cristo. E ver em Jesus. O nosso referencial. Esse livro aqui. Ele é. Uma. Uma versão diferenciada. Do Evangelho. Porque Paulo diz. Olha o Filemón. Perdoa esse camarada. Ele errou. Ele escolheu. Te roubar. Escolheu fugir. Mas assim. Você. Perdoa ele. E faz o seguinte. As dívidas. Que ele. Que ele. Cometeu. Que ele roubou. Você coloca na minha conta. Foi o que Jesus fez por nós. Jesus pagou uma conta. Que era nossa. Jesus foi crucificado. Onde era para mim. Você ser crucificado. E nós precisamos entender. Que. Nós precisamos. É levar a mensagem do Evangelho. Para frente. Nós precisamos. Levar o Evangelho. Para frente. Irmãos. Deus usou todo esse contexto. Para ensinar. Para aqueles homens. Perdão. Para ensinar. Para aqueles homens. Confiança. Para ensinar. Tantas coisas. Para aqueles homens. Que são coisas. Que nós precisamos também. Trazer para a nossa vida. Eu preciso refletir o Evangelho. Aonde ele estiver. Então irmãos. Deus está no controle. De todas as coisas. Deus transforma vidas. Para dar continuidade. A seus designos. E a terceira coisa. Irmãos. Deus. Não esqueça disso. Deus. Deus sempre. Cuida. Dos seus. Deus sempre. Cuida. Dos seus. Aquele escravo onésimo. Não tinha uma saída. Não havia possibilidade. Para ele. Mas quando ele passou. Pela cruz. Deus. Mais uma vez. Voltou a protegê-lo. Voltou a abençoá-lo. Voltou a solucionar. Os problemas onésimos. Deus estava cuidando. Do apóstolo Paulo. Ele estava na cadeia. Como que Deus estava cuidando? Ele mesmo disse. Olha. Eu estou na cadeia. Mas Deus tem colocado para mim. Bons companheiros. O próprio onésimo. Está aqui o Lucas. Está aqui o Marcos. Está aqui o Epafrodito. Está aqui esse pessoal. Me abençoando. Me auxiliando. Sendo bênção na minha vida. Deus continuava cuidando do apóstolo Paulo. Deus também estava cuidando do próprio Filemón. Filemón estava com pepino. Perdeu um escravo. Perdeu alguns bens. Agora. Deus. Restitui para ele. Não um escravozinho. Que talvez ia fazer um serviço braçal. Mas um obreiro. Deus estava ali. Dando de novo para Filemón. Um obreiro que iria auxiliá-lo. Na liderança da igreja de Colosso. Na comunidade que estava ali na casa dele. Deus continuava cuidando dos seus. Precisamos entender isso irmãos. Deus cuida das nossas vidas. Deus cuida das nossas vidas. E você vê quando Deus resume. Jesus resume lá no seu discurso do sermão do monte. O evangelho todo. Ele diz. Olha gente. Vocês querem me seguir? Vocês prestem atenção porque eu vou falar para vocês. Você está vendo. Aquele passarinho ali. Você não vai ver ele passar fome. Você não vai ver ele passar frio. Porque o Senhor cuida dele. Você está vendo aquele lírio lá no campo? Lindo né? Olha. Nem Salomão. Que foi o maior de todos os reis de Israel. Em questão de poder. Riqueza. Ele tentou. Mas não conseguiu se vestir tão lindo. Como se veste um lírio. E Jesus perguntou. Se Deus cuida dessas coisas assim pequenas. Você acha que Deus não está cuidando de vocês? Você acha que Deus não cuida dos filhos que se entregaram para ele? É claro que Deus está cuidando, irmãos. O que muitos têm confundido hoje. É que cuidado de Deus é esbanjamento. Daí a gente vê as teologias da prosperidade. Porque se você tem um fusquinha. E mora em uma meia água. Isso não é prosperidade. Você está em pecado. Mas aquele homem vive em paz. Vive bem com a família. Vive bem com a esposa. Está ensinando os filhos no caminho do Senhor. E muitos têm dito. Não. Você precisa ter uma mansão. Três andares. Uma Ferrari. Daí você é abençoado. Mas por dentro aquele camarada está podre. Família destruída. Não tem paz nenhuma. Precisa de remédio para dormir. Irmãos. Cuidado. A mensagem do evangelho não é essa. Pode alguém ter uma mansão e um carrão. E também ser filho de Deus. A mensagem sobe? Claro que pode. Agora. Isso não é critério de bênção do Senhor. Deus diz. Quando Ele diz que cuida dos seus. O básico não vai te faltar, meu irmão. O básico não vai te faltar. E Deus cuida. O básico não falta. E às vezes Ele até te presenteia com coisas que você nem imaginava. Deus cuida dos seus. Irmãos. Eu sempre fui muito dependente. Muito independente. Não gostava de depender dos outros. Criado na igreja. Filho de pastor. Nasci num lugar muito difícil. A região mais pobre do Brasil. Que é o Vale de Aquecionha. Mas sempre pelo esforço dos pais, ajuda dos avós e assim por diante. Não faltava. Não faltava. Nunca faltou. Com 14 anos comecei a trabalhar. Porque eu queria ter o meu dinheirinho. E mesmo morando na casa do pai. Comendo a comida do pai. Eu já queria. Não. Deixa que agora eu pago meus cursos. Deixa que as minhas roupinhas eu compro. E comprei tanta besteira. A minha mãe até ria sempre. Quando eu chegava com a minha sacola em casa. Só futilidade. Fiquei preocupado com preço. Mas eu gostava de ser independente. E Deus veio trabalhando nisso na minha vida. Até o momento que me enviou para o seminário. O seminário. E irmãos. Lá eu comecei a entender. Essa questão de cuidado de Deus para as nossas vidas. Eu entendi. Já nos primeiros meses. Que Deus queria cuidar da gente. Eu cheguei para minha esposa. Eu falei para ela. Eu falei para o Júlio. Olha. Nós vamos receber tanto de ajuda. O meu sogro. Foi uma benção na minha vida. Mandava sempre uma ajuda. O meu pai mandava uma ajuda. Para me sustentar no seminário. A igreja mandava uma ajuda. Eu falei. Olha. É isso que nós vamos ganhar por mês. Acabou isso aqui. A gente não vai ligar. Pedindo mais ajuda. Porque eu sabia. Se ele ligasse para o meu sogro. Imagina. O pai vai negar alguma coisa para o filho. Se ele ligasse para o meu pai. Não ia negar. Vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida desse jeito. Irmãos. Deus trabalhou. Deus trabalhou. Muitas vezes. Muitas vezes. Sobrava mês no fim do dinheiro. Sempre. Acontecia isso. Eu me lembro. Teve um mês que a crise foi um pouco maior. E a gente passou um mês inteiro sem comer carne. Não comemos carne. E daí um dia Júlio chegou para mim. Puxa. Estou com vontade de comer carne. Amor. Segura aí. Vamos esperar. O mês que vem. Entra. Daí a gente vê. Mas aí a gente decidiu orar. Senhor. A gente está com vontade de comer uma carninha. No dia seguinte. Eu recebo uma mensagem. De uma irmã aqui de Brumenau. A irmã Rose. Que hoje está no campo missionário. Ela tinha dificuldades irmãos. De se sustentar aqui em Brumenau. Eu sabia que a situação dela era apertada. E nós estávamos em 7 ou 8. De Brumenau lá no seminário. Mas ela conseguiu ganhar um dinheiro aí. De um trabalho dela. E essa irmã sentiu de enviar para o seminarista. Era em torno de 150, 200 reais. Para dividir em 8 pessoas. E era o dinheiro que a gente precisava para comprar uma carninha. Para fazer uma carninha. E eu comecei a ver. Puxa vida. Nos mínimos detalhes. A gente vivia tranquilo. Tinha macarrão. Tinha um arrozinho. Mas no dia que a gente queria uma carne. Deus honrou. Deus honrou. E eu mais uma vez. E o cuidado do Senhor. Para com os seus. Para aqueles que confiam nele. Irmãos. Irmãos. O que eu pergunto mais uma vez para vocês irmãos. Deus não está cuidando da sua vida. Deus não está cuidando da sua vida. Deus só vai deixar de cuidar da tua vida meu irmão. O dia que você virar as costas para o Senhor e falar. Deus não quero mais você. Não acredito mais em você. Enquanto você. Falar que Ele é o Senhor da sua vida. Enquanto você deixar o selo dEle. Está marcado em ti meu irmão. Você pode ter certeza. Você será cuidado pelo Senhor. Você é filho dEle. E Ele mesmo falou. Olha. Vocês são pais. Falhos, errantes, pecadores. Pais terreno. Se um filho pedir para vocês um pão. Vocês vão dar uma cobra? Vocês vão dar uma pedra? Se ele pedir um ovo? Não. Quanto mais eu. Eu que sou o pai perfeito. Eu que sou o pai que tem. Eu entendo todas as necessidades de vocês. Confie em mim. Confie em mim. E a gente vê. O Senhor cuidando dos céus. O Senhor cuidando dos céus. Quer dizer que eu não vou passar por dificuldade? Vai. Vai passar por dificuldade. Mas a mensagem do Senhor é esta. Até na dificuldade Ele está cuidando de você. E se você está passando na dificuldade. Parece que não tem mais luz no fim noturno meu irmão. Saiba que Ele tem o controle de todas as coisas na mão dEle. Ele está te preparando para você realmente ser abençoado lá na frente. Você hoje pode não entender o que está acontecendo. Mas lá na frente você vai ver. O Senhor estava me ensinando. O Senhor estava me guiando. Porque o Senhor cuida dos céus. Amém? Vamos colocar de pé irmãos. A hora tem passado. Eu quero finalizar com um versículo. Que o profeta Jeremias nos deixou. E na nossa busca. Para entender como Deus age irmãos. Não esqueça que Ele é perfeito. E Jeremias entendeu muito bem isso e escreveu. Porque o Senhor Deus é que conhece os planos ao vosso respeito. Planos de paz. E não de causar dano. Planos de dar esperança em um futuro. E eu finalizo com o último versículo de Filemón. Onde Paulo diz a graça do Senhor Jesus Cristo. Seja com o Espírito de todos vocês. Irmãos. Abrace essa graça. Abraça esse favor de Deus. Abraça o privilégio da salvação. Não deixe o mundo corromper a tua visão. E fazer você ficar apegado em coisas que não é para ser. Se apegue em Deus. E se apegue nas pessoas que Ele colocou ao seu redor. Ensina a verdade para os seus filhos. E não só na teoria. Na prática. No teu relacionamento com Deus. Sabendo que Deus tem o controle da sua vida. Nas mãos dEle. Amém? Dá a mão para quem está do seu lado. Feche seus olhos. Nós vamos orar. Oh Deus. Nós te agradecemos Senhor. Pela tua palavra. Tua palavra que é pura, verdadeira, eficaz. Nos anima Senhor e nos mostra a realidade Senhor. Quando o mundo todo quer nos colocar na forma deles. Onde a humanidade que vira as costas para ti está mergulhada na preocupação. Na angústia. Sem esperança para o futuro. Deus. Nós nos colocamos. Nós nos colocamos é nas tuas mãos. Entendendo que tu tens o controle de todas as coisas. Está tudo sobre o teu domínio Senhor. E nós queremos Pai. É descansar em ti. Nós queremos Senhor. É realmente abraçar a tua graça. E não largá-la Senhor. Porque entendemos que não conseguimos suportar os fardos da vida. E é por isso que tu vieste Senhor. Para nos trazer uma paz verdadeira que o mundo não conhece. Trazer Senhor uma esperança real. Que as pessoas não fazem ideia do que é. Nós queremos continuar em ti Senhor. Hoje aqui mais uma vez Senhor. Nós queremos ratificar. Confirmar. Que nós estaremos descansando em ti. Estaremos confiando em ti. Pois tu és o Deus. Que tem o controle de todas as coisas. Nas suas mãos. Oh aleluia. technology. O que tem o controle de todas as coisas. É que é o céu. A CIDADE NO BRASIL